No próximo domingo, dia 29 de agosto, teremos o youtuber Jake Paul enfrentando o ex-campeão meio-médio do UFC, Tyron Woodley, em uma luta de boxe. Lembrando que o Jake Paul já tem três lutas profissionais no boxe, três vitórias por nocaute, e o Tyron Woodley está fazendo a sua estreia no boxe profissional. A luta é a principal de um card de seis lutas que será exibido pela Showtime, inclusive, se eu não me engano, é às 9 horas da noite. Tem que acessar o pay-per-view lá de fora, no próprio site da Showtime, que eu saiba, porque eu não achei nenhum lugar aqui no Brasil que vai ter transmissão. Mas enfim, se alguém souber, pode até comentar aqui embaixo do vídeo. E o que eu quero trazer para vocês nesse vídeo? Eu quero trazer aqui algumas declarações de uma entrevista que o Jake Paul deu para o MMA Fighting, e depois disso eu quero dar uma olhada aqui com vocês nas cotações das bolsas de apostas para essa luta. Você que tem interesse aí em fazer uma grana, seja se você acredita no Woodley ou mesmo no Jake Paul, a gente vai dar uma olhada nas cotações. Você pode acessar o link da bolsa que eu uso aqui lá no meu Instagram, na bio do meu Instagram tem o mesmo site, então você pode consultar as cotações também, etc. Enfim, vamos começar aqui pelas declarações, né? O Jake Paul falou isso aqui. O Woodley é meu oponente mais difícil, é por isso que tenho que estar bem afiado. As pessoas esquecem que o boxe é a primeira forma de arte marcial. Quando a buzina toca no MMA, são dois caras em pé. É uma habilidade que o Woodley vem praticando há muito mais tempo do que eu, mas acredito na minha capacidade, habilidade e nos meus talentos naturais. Ou você nasceu com velocidade e poder de nocaute ou não, eu tenho isso. É por isso que sei que não importa o que aconteça, não importa o quão bom o Woodley seja, eu ainda vencerei. Ele está falando sério e nós o levamos mais a sério do que qualquer oponente. Espero que ele comece devagar, tente se adaptar e me levar para os rounds finais. Acho que veremos um cara menos agressivo, que vai tentar encontrar meus erros e prolongar a luta. Provavelmente, ele pensa que isso o ajudará por causa da experiência e resistência. Acho que ele vai lutar mais cauteloso. Eu sou um verdadeiro assassino, vou tentar caçar e acertá-lo. Se ele andar para frente, vai cair com os golpes. Se ele está com o pé atrás, sou um caçador e posso buscá-lo. Portanto, posso lutar das duas formas, o que é ótimo. Bom, essas foram as declarações do Jake Paul, lembrando que ele tem apenas 24 anos, enquanto o Tyron Woodley já tem os seus 39 anos. E o Tyron Woodley é um pouquinho mais baixo, mas fisicamente é bem mais forte, bem mais largo. Enfim, falando sobre as cotações, por que as declarações eu quis trazer por curiosidade? Não tem muito o que comentar. Na verdade, acho que o único comentário seria que ele foi até que respeitoso, pelo menos nessas declarações, reconhecendo que o Woodley é o cara mais difícil e etc. Enfim, perto das declarações que geralmente ele dá, até que ele foi bem tranquilo, bem de boa. Sobre as cotações, eu vou colocar aí na tela para vocês darem uma olhada junto comigo. A gente tem aqui, na primeira parte aí em cima, a vitória do Jake Paul. Se você apostar na vitória do YouTuber, do Jake Paul, ele paga R$1,50. Ou seja, para cada R$1 que você coloca, você vai receber o seu R$1 de volta mais R$0,50. Ou seja, você lucra 50% da quantidade do que você colocar ali de grana. Se a luta empatar, que é quase impossível, vai pagar ali 20 vezes. Ou seja, você recebe o seu R$1 e lucra R$19. E no caso do Tyron Woodley, na vitória dele, se você confia que ele vai vencer, ele paga R$2,40. Ou seja, ele paga o seu R$1 de volta e te dá mais R$1,40 de lucro. Ou seja, está pagando muito bem o Tyron Woodley. E claro, muita gente eu vejo que confia no Woodley, justamente por ser um ex-campeão do UFC. Um atleta com anos e anos de experiência. Um cara que é bom na trocação e etc. Então, se você confia na vitória dele, R$2,40, eu acredito que é uma boa cotação. Enfim, vai aí da sua consciência. Eu, sinceramente, também tenho minhas dúvidas por conta da fase do Woodley. Enfim, não sei. Mas estou lendo aqui as cotações. Seguindo aqui para o método da vitória, a gente tem, por exemplo, o Jake Paul vencendo por pontos ali, enfim, na decisão, pagando R$10. Então, seu lutador até o final. E o Jake Paul vencer, lembrando que é uma luta profissional, não é uma luta de exibição. Então, se o Jake Paul vencer, vai pagar o seu R$1 de volta e mais R$9, se ele vencer na decisão, se a luta for até o final. Se o Jake Paul vencer por nocaute ou nocaute técnico, paga R$1,70. Ou seja, é o que menos paga dessas apostas de método de vitória. Por quê? Porque é o que a maioria que está apostando acha que vai acontecer. É o mais provável. Então, paga só R$1,70. Pois é, o mais provável para as bolsas é que o Jake Paul vença por nocaute ou nocaute técnico. Se a luta empatar ou empate técnico, é os R$20 que eu já tinha falado. Se o Woodley vencer por pontos ou por decisão, se ele fizer uma luta fria e conseguir fazer a luta durada até o final, paga R$14 para cada R$1. É muita coisa. E se o Woodley vencer por nocaute, que é bem provável também, paga R$2,80. Também é um valor bom. Paga quase R$3 para cada R$1 que você aposta. Então, também é uma cotação legal. A gente tem também o mais detalhado. Então, apostas por round. Se o Jake Paul vencer no primeiro round, você apostar nisso, que ele ganha e no primeiro round, tem que acontecer as duas coisas, né? Paga R$5 para cada R$1. Se o Jake Paul vencer no round 2, a mesma coisa, paga R$5. Se ele vencer no terceiro, já paga R$8. Se ele vencer ali no quarto round, já paga R$14. Já dá uma aumentada bem interessante, né? No quinto round, aumenta mais ainda, vai para R$16. Se ele ganhar no sexto round, já vai para R$20. Se ele ganhar no sétimo round, R$25. Se ele ganhar no oitavo round, R$50, olha isso. Se a luta empatar os mesmos R$20, aí inverte. Vamos para o lado do Tyron Woodley. Se o Woodley vencer no primeiro round, que será que é tão difícil assim? Paga R$14,00 se o Woodley vencer no primeiro round. Se ele vencer no segundo, já paga R$12. Diminuiu um pouco, né? Se ele vencer no segundo. Se ele vencer no terceiro, também está pagando R$12. Se ele vencer no quarto, está pagando R$14. Se ele vencer no quinto, está pagando R$14. Se ele vencer no sexto, já vai para R$25. Se ele vencer no sétimo, R$25. E se ele vencer no oitavo, R$25 também. É difícil acertar o round, né? Tem muitos rounds, né? Então é mais complicado de acertar o round. Mas tem gente que acerta, né? E aí a gente tem as apostas também em grupo, né? Que eles chamam aqui. Então a gente tem o Jake Paul vencendo e no round 1 ou 2. Então aqui já aumenta um pouco mais a sua chance. Paga R$2,75. Se o Jake Paul vencer e no round 3 ou 4, aí paga R$5. Se o Jake Paul vencer ali no round 5 ou 6, já paga R$10. Se ele vencer no 7 ou 8, paga R$21. Aí inverte. Se o Woodley vencer no round 1 ou 2, paga R$7. É uma boa aposta, hein? R$7 é muita coisa, né? Se o Woodley vencer ali no terceiro ou quarto, também paga R$7. No quinto ou sexto, paga R$10. E no sétimo ou oitavo, paga R$21. E tem uma aposta mais simples aqui no final, a última dessa telinha que eu estou mostrando para vocês, que é se a luta vai até o final ou não. Se a luta termina ali por pontos, se vai para a decisão ou se não. Se ela acaba por nocaute antes ou qualquer outra coisa. Então o sim está pagando R$6,00, que a luta vai até o final. Que é bem menos provável, por isso que paga tudo isso. E o não é que a luta acabaria antes, alguém nocauteando alguém, etc. Paga só R$1,11. Então é só R$1 de volta e R$0,11 de lucro. Então dá para ver que a grande maioria acredita que a luta não vai até o final. Por isso que paga tudo isso. Por isso que paga R$6,00. Então é isso. Dá para ter uma noção aqui, olhando as cotações, que realmente estão colocando bastante fé no Jake Paul. E foi o que eu falei. É porque o povo não gosta do Woodley ou acha ele um mau lutador? Na verdade, no meu ponto de vista, não. No meu ponto de vista, é mais por conta da fase dele, que no MMA não estava boa. E porque é a primeira luta dele profissional de boxe. Ele nunca fez uma luta de boxe. Ok, é um cara que usa o boxe há anos e anos. Mas a gente sabe, e já viu várias vezes, que é um esporte diferente. Então é difícil a gente mensurar se ele, primeiro, vai ser impactado por essa má fase. E também por estar fazendo uma luta em um esporte que ele não fez antes. E também ainda por estar enfrentando, entre aspas, um youtuber, que às vezes vai que ele toma um golpe ou outro e já começa com aquela pressão ali do tipo, caraca, eu não vou ganhar de um youtuber. Sei lá, o psicológico. Então tem muito detalhe por ali. Como eu falei, se você é um dos caras que acredita no Woodley, ele está pagando mais. Ele é zebra. Então você pode aproveitar e tentar fazer sua grana. Agora, se você confia no youtuber aí, se você confia no Jake Paul, ele está pagando um pouco menos, mas como eu falei aqui, dependendo do que você aposta, você também pode tirar uma grana muito boa, tem cotações bem altas. Enfim, é uma luta complicada. Eu confesso que apesar de a gente ter um ex-campeão do UFC lutando em outro esporte, eu não sei se é um palpite tão fácil, mas está aí. Se você quiser arriscar, como eu falei, o link está lá na bio do meu Instagram, que é arroba diretaço no Instagram, caso você não saiba. E comenta aqui embaixo também, se você for fazer alguma aposta ou, beleza, não vou fazer porque eu não tenho grana. Mas, se eu fosse fazer, eu faria essa. Então, coloca aqui. Eu quero ver o comentário de todo mundo aqui embaixo falando qual aposta você faria de todas essas que eu coloquei. Se eu colocaria ali, ah, Jake Paul só, ou Jake Paul Knockout em tal round. Enfim, coloca qual seria ou qual será a sua aposta aqui embaixo para a gente depois saber se você acertou ou não. É isso. Deixa o like no vídeo se vocês gostaram. Se inscrevam no canal, ativem o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.